Ora, boas youtubers, atendam para mais um vídeo, mais um episódio de FIFA 21, modo carreira com o Wolves, temporada 2, episódio 7, estamos aqui para mais 4 jogos, eu vou já aqui direto ao calendário, ver que jogos é que temos para hoje, temos então Cardi fora para a Liga, vamos jogar fora também para a Liga Europa contra o Sporting, vou simular rapidamente esse jogo, depois jogamos contra Everton para a Liga em casa e terminamos o episódio contra o Leeds, quartos de final de Carabocca, portanto temos aqui jogos importantes, 2 principalmente para a Liga, que não podemos perder, o Everton vai ser complicado o jogo, mas temos claramente que fazer 6 pontos neste episódio e também, como é óbvio, dar tudo por tudo aqui neste jogo contra o Leeds, porque é um jogo importante, é um jogo de única eliminatória, quartos de final da Carabocca, portanto é um jogo muito importante também ganharmos. Portanto eu vou já, desde já, a jogar aqui o jogo contra o Cardiff, vamos antes aqui à convocatória, à convocatória, à conferência de imprensa, assim aqui é. Tem um tempo de final da paleta necessária para o ritmo, claro que sim, sem dúvida. Temos jogadores no banco que podem, podem claramente virar o jogo, como nós sabemos. O Fábio Silva, se em que entra, é muito provável marcar golo. A Ansofati também é uma máquina. E o Florentino Luís, por exemplo, são 3 nomes que me vêm logo à cabeça, quando me falam em profundidade do plantel. Bem, vamos direto aqui ao jogo contra o Cardiff, um jogo importante, eu vou jogar com a equipa titular, certo? Porque contra o Sporting eu vou trocar para a equipa suplente, contra o Everton vamos jogar com a equipa titular, provavelmente, com algumas trocas. Pois já vamos ver. Bem, desde já vamos direto aqui para o jogo contra o Cardiff. E vamos ver, vamos ver como é que isto vai correr. Em princípio, espero que corra bem. O Cardiff, se não me engano, tem o último, tem 20º lugar na temporada, na liga. Portanto, é provável que isto corra bem. E eu espero que sim. Não há de ser nada, não há de ser nada. Vamos lá, vamos a ir isto, malta. Final da primeira parte, 0-0. Isto jogo está-me a fazer lembrar o primeiro jogo do episódio passado. Contra o S-Dame. Estamos mais fortes, mas não conseguimos marcar gol. 0-0 o intervalo. Não está fácil, não está fácil. Como é que estava a prever? Isto é, eles não têm arrematos, nós temos dois. 59, que não se falou contra 41. E mesmo assim, não estamos a conseguir criar assim, nada por ela. Não está fácil. Está-me a fazer lembrar o jogo do episódio passado. O primeiro jogo. Fábio Silva. Já está! Grande! Grande Fábio Silva! Caraças, mano! Tinha que ser agora, não podia haver outra altura. Não podia ter outra altura. Eu não podia falhar isto. Não podia falhar isto. Jesus! Muito bom! Fábio Silva, novamente a vida do banco para resolver. Muito bom! Caranças! Sofrimento, mano! Está a ser um jogo complicado, não é? Um jogo muito complicado, malta! Um 0 a 87 minutos. Fábio Silva, potencialmente, fazer o gol da vitória. Grande vitória. Grande vitória da nossa parte. Um a zero contra o Cardiff. Jogo muito complicado. Nada como eu estava à espera. Muito complicado mesmo. Grande luta deu aqui o Cardiff. Mas acabamos por conseguir fazer o gol da vitória. Os 87 minutos. Eles não fizeram o remato da baliza, mas eles tiveram muita pressão. Eles estavam a fazer sempre pressão. E, claramente, eles podiam ter marcado o gol. Mesmo não arrematando, eles estavam sempre lá em cima da nossa baliza, portanto. Complicado. Muito complicado o jogo. Conseguimos ganhar um a zero. Golo de Fábio Silva. Mas foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil. Muito difícil. Um encontro muito arranhido, claramente. Não, sorte não teve nada a ver. Foi puramente mérito nosso. Acho que o Cardiff jogou bem. Claro que sim. Também jogaram bem. Bateram-se muito bem contra nós. Vamos a isto. A competição está arranhida. Está arranhida. Bem, vamos só dar uma vista de olhos. Vamos ver como é que está aqui a Premier League. Passamos para 5º lugar, novamente, com 30 pontos. Novamente, ali, com o Liverpool e Arsenal, com 30 pontos também. O Tottenham, se também quer, empatou. Deixa-me cá ver. O Liverpool ganhou 3-0. O Tottenham empatou a 1. O Tottenham empatou, portanto. Tem 34 pontos. Estamos a 4 pontos do 2º lugar e com 4 pontos de avanço do 7º. Portanto, aqui do 2º ao 7º, do 2º ao 6º, há 4 pontos de diferença. Portanto, está tudo em aberto ainda. Ainda está tudo em aberto. Bem, quando estiver aqui no jogo do Sporting, eu volto. Bom, vamos só aqui simular o jogo contra o Sporting. Este... Este... Este aqui já não resulta em nada, né? Já estamos em primeiro e vamos ficar em primeiro. Isto é só para... Para marcar a calendária, digamos assim. Nós vamos jogar com a 2ª equipa e eu vou fazer simulação rápida. Nem interessa o resultado de ficar. É na boa. Bom, 2º ao 1º para o Sporting, cá está. Nós não... Se não me engano, não perdimos... Não perdimos há... 7 ou 8 jogos, talvez. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7... 7 jogos. Já não perdimos há 7 jogos e não sofrimos gols há 3. Mas pronto, simulação, já sabemos como é que isto funciona, né? Às vezes é assim. Bem, temos aqui o jogo contra o Everton. Jogo complicado. O que é que eles dizem aqui? Não estamos bem encaminhados. Ah, isto é por causa das contratações. Isto não interessa. Não interessa muito. Eu depois vou conseguir fazer contratações com os... Ali a nível da academia, por exemplo. Bem, vamos ver aqui como é que estamos na liga. O Liverpool empatou. O Liverpool empatou com o Manchester United, o que nos deixa aqui numa... Numa boa posição se ganharmos o jogo. Portanto, se ganharmos... Ali o Chelsea também está com os mesmos jogos que nós. Mas se ganharmos, passamos diretos para 4º lugar. Ali com os mesmos pontos do Arsenal. E ficamos à espera do jogo do Chelsea, né? Mas pronto, estamos bem classificados. Agora precisamos fazer um bom jogo contra o Everton. Porque o Everton também está a fazer um bom campeonato. Está ali em décimo. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Jogo contra o Everton. Já estamos a jogar com a nossa equipa titular novamente. Vamos ver como é que isto corre. Eu espero que este jogo tenha o resultado do primeiro que fizemos neste episódio. Ganhar, né? Muito importante, muito importante. O Everton também tem grande equipa. Reforçou-se bem aqui neste mercado. Aliás, já tem outro mercado de transferências, né? Mas o Everton tem boa equipa também. Portanto, está a fazer décimo lugar. Está a fazer um bocadinho abaixo das expectativas, se não me engano. Mas pronto, vamos ver como é que este jogo corre. Bem, intervalo. Um intervalo 0-0. Não está fácil o jogo. Novamente. Um jogo que tem sido muito difícil. Muito difícil mesmo. A Everton continua a não conseguir fazer armados. Mas já é o terceiro jogo que eu me lembro que os adversários não fazem armados na primeira parte. Nós ganhamos aqui 4 armados, 2 à baliza e 56 de posse bola contra 44 deles. Não está fácil, mas eles estão a jogar. Aliás, nós estamos a conseguir cortar todas as chances deles rematar. Mas estamos um bocadinho melhor que eles. Já merecíamos o golo. O que? Eu morro com o penalti. Eu não acredito. Eu não acredito nisto, mano. Ei, quase sério. Caraca, esse é o penalti contra nós. Ai, apalhou. Andou a poste. Andou a poste. Possessor, mano. Não conseguimos fazer nada. Novamente a par de 2 pontos. É que eu não conto o empate como se fosse ganhar um ponto, meu. Para mim, este jogo era para ter ganho. Caraca. Emos ter ganho neste jogo. Chegamos melhor. 5 armados, 2 à baliza, 43 de posse bola contra 57. Eles fizeram 2 armados na segunda parte, 1 à baliza. Eramos para ter ganho neste jogo também. Não conseguimos os 6 pontos, pô. Caraca. Caraças, mano. Ai, ai, ai. Espero que isto não complique mais. Vai complicar, vai complicar. E misturando este jogo. Vamos empatar muito este ano. Vamos empatar muito. Muito, muito. E aí, acredito que já temos quase os mesmos empates que a época passada. Acredito mesmo. Vamos ver como é que isto está. Para a Premier League. Vamos em 6º. Estamos com 7 empates, meu. Caraca. Era tão bom a vitória, meu. Ficávamos com 33. Ficávamos em 4º lugar. Ai, estes empates, estes empates. Empates a 0 ainda sabem-me pior, meu. Caraca, mano. Isto é como se perdesse o jogo. Este empate, estes empates a 0, é como se perdesse o jogo. Enfim, estamos em 6º. No final deste episódio. Estamos quase a meio. Estamos quase a meio da época. Bem, agora vamos jogar contra o Leeds. Vai ser um jogo importantíssimo. Talvez o mais importante do episódio. E que é para... É para... Como é que se chama? Para a Carabao Cup. Portanto, é mesmo para ganhar. Porque estes jogos têm que ser mesmo para ganhar. E vamos ter que jogar com a 2º equipa. Ainda mais essa. Mas eu tinha que dar tudo. Eu tinha que dar tudo na liga. Porque eu quero ficar no top 4. Portanto, temos que dar tudo na liga e na Carabao Cup. Seja com que equipa for. Nós ganhamos 2-0 o livre pelo conseguindo equipa. Portanto, acho que conseguimos ganhar o Leeds também. Bem, vamos ver. O Leeds já nos ganhou época passada. Há que lembrar isso. Portanto, será mais um jogo complicado. Mais um jogo complicado neste episódio. Gando a gol, meu. Gibbs White novamente. É o homem. É o homem do momento. Acho que o episódio passado não marcou. Mas está a fazer futebol monstruoso. Gibbs White. a surpreender novamente, cá está, 1 a 0 para o Wolves, Morgan Gibbs-White, 39 minutos, terceiro gol na Carabao Cup, estamos em vantagem. Bem, intervalo, vamos a ganhar aqui um 0 frente ao Leeds na casa deles, quartos de final da Carabao Cup. Bem, vamos a ganhar um 0, o Liverpool também está a ganhar um 0 lá daquele lado, realmente, factos do encontro, se tem 2 remates, 1 à baliza, 56 posse-bola, nós temos 4 remates, 2 à baliza e 44 posse-bola, estamos um bocadinho melhores, temos sido superiores em quase todos os jogos, a verdade é essa, não é? Portanto, vamos aqui para a segunda parte a ganhar um 0, pode ser que consigamos aumentar a vantagem ou então sofrer o gol do empate, isso leva-nos para um, para mais tempo de jogo, não é? ... Pumba! Agora sou eu a jogar um bocadinho, agora sou eu a jogar um bocadinho, tenho entrado a jogar um jogo todo. Patrick Coutrone bem, Fonings 2-0 estávamos ali a ser completamente apassionados na nossa baliza finalmente consegui fazer aqui uma jogada 2-0, grande lance bem, agora sim 79 minutos, 2-0 para nós primeiro gol da Karabaka para Coutrone entra aqui Fábio Silva nosso Manino nosso Manino de Ouro bem, agora mais calmos no jogo 2-0 temos a qualificação praticamente garantida para a próxima fase tanta confiança mano tanta confiança neste remate ia gritar gol já disse BUMBA mas não como assim isto era um gol feito uma boa jogada já está final do jogo ganhamos aqui 2-0 para o Leeds nos quartos de final da Karabaka grande vitória depois de estarmos a ganhar um zero durante grande parte do jogo fizemos fomos pressionados como nunca tal como no jogo do Liverpool eu estava a sentir a mesma porção e conseguimos numa jogada não foi contra-ataque por acaso mas numa jogada boa conseguimos fazer o 2-0 tal como foi contra o Liverpool estávamos a ganhar um zero e a defender bem uma pressão imensa do Liverpool e agora foi igual a ganhar um zero contra o Leeds uma pressão imensa do Leeds mas conseguimos então a vitória ainda mesmo e ganhamos 2-0 portanto eles ficaram com 5 armados 3 à baliza 103 para a bola contra 37 nossos e nós ficamos com 7 armados 4 à baliza ganhamos então 2-0 passamos à próxima fase da Karabaka porque é muito importante que é a taça a taça que nós queremos ganhar este ano vamos ver se conseguimos fazer Aston Villa passa ali frente ao Leicester Tottenham ganha o 3-1 Liverpool 2-0 portanto Tottenham-Liverpool Aston Villa e nós na meia-final com sorte com sorte calhamos com Aston Villa mas não acredito que tenhamos essa sorte este ano não estamos a ter sorte nos sorteios portanto muito provavelmente não vamos ter essa sorte que é a contra aston Villa e é isto e é isto o Gibbs White novamente a fazer a diferença tal como o Fábio Silva também tem jogado muito bem a vir do banco Gibbs White e o Fábio Silva têm estado muito fortes neste neste momento agora aqui o que é que eu vou meter não vou meter nada faltam 38 pessoas bem o que é que é que é que é vamos ver a liga estamos em sexto com 17 jogos 8 vitórias 7 empates 2 derrotas 22 marcados 12 sofridos 10 diferença de golos 31 pontos estamos a 2 pontos do terceiro lugar portanto temos claramente com a hipótese de chegar a esse mesmo lugar nem merece a fake-up ainda não temos ninguém para jogar ainda está aqui na segunda na retição da segunda ronda com alguns jogos depois temos também a Carabao Cup que estamos contra o Tottenham pronto cá está temos na meia-final Liverpool-Aston Villa o Aston Villa aqui a calhar o Liverpool e o Tottenham a calhar-nos a nós portanto o Liverpool-Aston Villa e o Wolves Tottenham nas meias-finais da Carabao Cup vamos ver como é que isto vai correr vamos ver já agora se já temos sorteio da Liga Europa contra o Olimpiakos ok o Olimpiakos que veio deixa-me cá ver podíamos muito tempo muito bem ter calhado com o Olimpiakos aliás o Olimpiakos se calhar até veio da Liga dos Campeões certo deixa-me cá ver Mónaco Lyon Olimpiakos cá está ficou em terceiro na fase de grupos da Liga dos Campeões no grupo do Manchester e do Leipzig temos o Inter o Lokomotivo de Moscou o Marseilla o Sevilha o Liverpool olha o Benfica a passar em primeiro o Liverpool também na Liga Europa minha nossa senhora bem aqui temos os terceiros lugares né Olimpiakos aqui temos Ajax Chelsea Atalanta Grandes Jogos Celtic Interatlético o Porto com o Wolfsburgo o Leicester o Sevilha detentor do título né o Sevilha é sempre o detentor temos o Milan o Braga com o Lille Salzburgo o Liverpool talvez o candidato ao título né o Liverpool temos os candidatos a título eu diria talvez o Liverpool o Milan o Inter e o Chelsea e a Atalanta talvez Chelsea Liverpool Inter e e Milan diria eu e Sevilha pronto temos ali 6 ou 7 equipas fortíssimas pronto neste episódio vamos fazendo o resumo em que ganhamos 1-0 contra o Cardiff jogo muito difícil conseguimos levar a melhor sobre o Cardiff depois simulamos aqui rapidamente o Sporting já não já não valia de nada este jogo era só mesmo para o calendário perdemos 2-1 na simulação empatamos aqui 0-0 com o Everton podíamos muito bem ter ganho tal como o jogo do Cardiff e agora 2-0 contra o Leeds portanto estamos a defender bem é o que é o importante é estar a defender bem os jogos que fizemos não sofremos golos portanto já estamos novamente a dois jogos sem sofrer golos no próximo episódio estamos a ter um jogo fora contra o Sheffield do United vamos jogar em casa contra o Lachesser jogamos novamente em casa contra o Cardiff para a Liga e termina o episódio contra o Liverpool portanto temos aqui novamente Cardiff e o Liverpool ainda o episódio passado tivemos o Liverpool e este episódio tivemos o Cardiff portanto o próximo episódio temos então Cardiff novamente Liverpool Leeds e Sheffield United eu muito provavelmente irei fazer o Liverpool e Leeds e vou simular Sheffield e Cardiff deixa-me cá ver quando é que é a Liga Europa não é só em fevereiro ok e que calendário temos Chelsea e Manchester United e os dois jogos do Olimpiagos Senhor bem ainda faltam aqui alguns episódios não é portanto já vamos ficar por aqui malta espero que tenham gostado não é tão gostoso se gostaram subscrevam o canal se não são subscritos fica bem grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo todos os lados